E me revolta não poder Erradicar de vez o sofrimento E mais que tudo não saber Se quem controla tudo tá querendo Brigo Só que sozinho eu não consigo E o meu líder é corrompido Não dá vontade de seguir Grito Só que não faz nenhum sentido Quem deveria escutar Não tá afim de ajudar E me revolta não poder Erradicar de vez o sofrimento E mais que tudo não saber Se quem controla tudo tá querendo E me revolta não poder Erradicar de vez o sofrimento E mais que tudo não saber Se quem controla tudo tá querendo Brigo Brigo Só que sozinho eu não consigo E o meu líder é corrompido Não dá vontade de seguir Temo Que ninguém diga que é culpado E que quem tenha que pagar Seja quem menos tem pra dar E me revolta não poder E me revolta não poder E me revolta não poder Erradicar de vez o sofrimento E mais que tudo não saber Se quem controla tudo tá querendo Tá querendo Tá querendo Meu filho Tá querendo Tá querendo Tá querendo Tá querendo Meu filho E me revolta não poder E me revolta não poder Erradicar de vez o sofrimento E me revolta não poder Erradicar de vez o sofrimento E me revolta não poder Erradicar de vez o sofrimento E me revolta não poder Erradicar de vez o sofrimento E me revolta não poder Erradicar de vez o sofrimento